Fala galerinha, beleza? Jeff Barata aqui do canal Jeff Farty. Antes de ver esse vídeo, por favor, dá o like no vídeo, me sigam aí no canal, marca o sininho lá, e é muito importante pra mim isso, porque o YouTube vai entender que vocês estão gostando desse tipo de vídeo e eu vou continuar fazendo esses vídeos pra vocês, galera, só não tô cobrando nada pra vocês. É só seguir o canal, curtir o vídeo, pra mim já tá muito grato, já tá de bom grado, então ficam com esse vídeo aí, valeu? Um forte abraço e até o próximo vídeo, valeu! Como prometido, chegou, né? Ficou de chegar quinta ou sexta, hoje é terça, comprei ontem e chegou hoje, olha, maravilha, né? A mini pen da Rocket V8, pô, tô ansiosíssimo pra usar, é uma máquina, ó, muito leve, tranquilona, vou adorar trabalhar com ela, não precisa mais de biqueira e daquela haste, já vem pronto isso aqui, ó, você já coloca a agulha, é mais caro. Com a outra biqueira eu gasto autoclave, é luz, papel de autoclave, a fita de autoclave, água destilada, o trabalho todo que eu tenho, lavar as biqueiras e tal, enfim, legal pra caramba. Mas o vídeo de hoje, depois eu vou fazer um outro vídeo mostrando a máquina que chegou, maravilhosa, obrigado senhor, a minha maquinazinha nova da Rocket, legal pra caraca. Depois eu vou falar sobre ela, beleza? Então galera, hoje eu tô vindo falar aqui, ó, vou ensinar vocês como trocar as molas das máquinas de bobina, beleza? Eu tenho aqui, ó, tá vendo? A caixinha, né? As coisas que vem com a máquina e vem uma mola sobre essa lente aqui, ó. Essa mola aqui é mais longa, essa mola é mais curta. Então essa aqui é pra batedor, pra traço, essa aqui, pintura. Mas é que, enfim, dá pra fazer, mas vamos, né, fazer o troço certinho. Eu vou trocar primeiro a... Essa aqui, beleza? Então o que a gente faz? É, tem essa borrachinha aqui, ó, tá? Que ela é a... Você... É pra dar mais tensão ao batedor, tá? Tira isso aqui. Pra quem não tá acostumado, é bom tirar uma foto antes dela montada, pra depois você não montar errado, tá? Olha como é que eu faço. Batedor. Vou pegar essa peça, essa mola posterior à máquina, tá bom? Tem umas que tem caixa, tem outras que são folhinhos, tem várias. Tem umas que tem uma abertura aqui, mas essa aqui, a princípio, ó, eu seguro aqui, tá? Beleza? Pega o parafuso, tá vendo? Com a arruela, ó. E faço isso. Valeu, ó. Tô colocando, ó. Colocando no lugar, beleza? Não vou apertar ainda. Aperta só com a mão assim, deixa, pra poder alinhar. Ó, eu vou alinhar aqui, ó. Ó, tá certo? Só que tem essa mola aqui também, ó. Tá bom? Essa mola aqui, ela vai entrar por cima dessa mola aqui, ó. Tá? Então você dá uma frouxadinha. Vem com ela aqui, ó. Isso, entrou. Ó, eu dou uma alinhada aqui na mão, ó. Ó, ó. Sabe como? Alinha ela. Valeu. Mais ou menos, dá uma apertadinha de leve aqui. De leve só pra dar uma alinhada. Agora eu tô alinhando, ó. Ó, a primeira coisa que eu faço, ó. Ó, alinhar essa mola no meio com o batedor. Deixa eu tirar essa borrachinha daqui. Eu vou alinhar, ó. Beleza? Só pra vocês sentirem. Tá alinhado aqui, ó. Em cima? Vamos alinhar embaixo também. Tem que ficar uma linha vertical, entendeu? Ó. Tá alinhado? Ou mais ou menos alinhado. Dá um aperto aqui. Valeu? Pega a borrachinha, ó. Encaixa por aqui, ó. Tá vendo? Por aqui por cima. Ó. Encaixa aqui, ó. Puxa e passa por cima desse parafuso. Beleza? Pega a máquina. Bota o parafuso no lugar. Fazer. Agora segura aqui, ó. Pra não sair, ó. E pronto. Essa máquina já está pronta. Tá vendo? Uh! Demorou. Mas tá batendo que nem o catiço. Isso aqui. Vamos a outra agora. Essas máquinas são da Electric Ink, tá? Bulldog. Tem essa, ó. Bulldog Liner. Tá vendo? Que é aquela que eu acabei de trocar lá. Tá de traço. E essa é de pintura. Beleza? Essa aqui muito boa. Está muito boas máquinas de bobina, gente. Quem tá começando a tatuar, cara, a dica que eu dou, cara. Comprar uma máquina boa. Uma máquina que tu quer traçar com bobina? Pega uma dessas que você não vai se arrepender. Valeu? Vamos lá. Vamos desmontar aqui, ó. Tá vendo? Esse parafuso aqui, ó. Beleza? Ó que mola legal. Essa mola já é diferente, tá vendo? Gente, ó só. Não tenta pegar isso que veio nessa máquina e repor numa outra máquina que você já tem. Que veio nessa máquina, guarda pra essa máquina. Entendeu? Porque depois você vai querer colocar uma outra mola nessa máquina e a máquina não vai funcionar direito. Você vai achar que a máquina tá ruim. Mas ela foi projetada assim. Mantenha original. Vamos lá. Mesma coisa. Pega o batedor. Eu vou pegar esse parafuso aqui. Ó. Mesma coisa. Tá vendo? Tá preso. Mola anterior por cima da mola posterior e embaixo da arruela. Pera aí. Ó. Mesma coisa, ó. Alinhar. Ó. Aqui, ó. Vamos alinhar. Alinhou. Mas olha, eu vou colocar aqui. Mesma coisa, ó. Encaixa aqui, ó. Encaixa aqui. Puxa. Valeu. Tá feita essa peça. Beleza? Ó. Pega a máquina. E ó. Mesma coisa, acabou. Já botei no lugar aqui. Vou alinhar aqui, ó. Pera aí. Alinhou. Opa. É que eu tô olhando pela câmera, tá bom? Alinhou. Ela. Tá alinhadinha. Viu se tá legal aqui, ó. Deixa eu ver. Olha pelo buraco aqui assim, ó. Vamos ver se eu consigo filmar. Tá vendo ali, ó. Tá alinhado. Tudo alinhado. Beleza. Vem aqui. Agora aperta. Mas antes, trava o dedo aqui, ó. Segura aqui, ó. E fica olhando. Eu fico assim, ó. Eu fico olhando pra cá, ó. Ó. Eu fico olhando pra saber se ela não tá andando. Ó. Apertei. Puxou. Apertei. Já não vai mais rodar. Ó. Alinhadinha. Duas máquinas. Tinindo. Beleza, ó. Isso aqui dura pra sempre, cara. É muito difícil dar pau em bobina, né? Isso aqui é máquina pra sempre. Valeu? Vai durar muito tempo você tendo cuidado. Então, galera. Essa é a dica. Né? Enfim. As dicas, né? Como trocar as molas das suas máquinas, né? E espero ter ajudado. Qualquer dúvida, me façam perguntas aqui, tá bom? Depois vou fazer um vídeo com a minha mini-pen da Rocket V8. Show de bola. Pô, essa máquina é o bicho. Tô muito feliz de ter comprado essa máquina. E é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Valeu? É isso aí.